Olá gente, boa tarde. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita que eu estou usando. Essa receita é contra queda de cabelo. Você vai precisar de uma cebola média e um pedaço de gengibre na espessura de um dedo. No meu caso, eu estou utilizando duas cebolas, porque minha cebola é muito pequena. Então, depois a gente vai pegar essa cebola e esse pedaço de gengibre, nós vamos colocar no liquidificador e depois do... E vamos bater. Bom, gente, já bati os ingredientes, estão aqui, o gengibre e a cebola. E é aconselhado, depois que você bater, espera um pouquinho, não descansar, porque senão você vai chorar quando você estiver passando no nosso cabelo. E agora eu vou coar. O meu vasinho é muito pequeno, para a quantidade que eu tenho de... Mesmo assim, eu vou colocar em duas vezes. Só para vocês verem como é. Para vocês verem como que é o processo. Bom, aqui, você vai pegar e vai torcer. Esse pano é uma flanela e ela é ótima. Ela passa todo o produto, o líquido. Não fica com nada. Você consegue absorver muito. Oi, gente. Então, agora vamos passar a cebola com gengibre, a água da cebola com gengibre no couro cabeludo. Como eu falei, meu cabelo está oleoso, já desembaracei, está oleoso, ó. Meu cabelo está caindo tanto, ó. Saiu cabelos nos... nos... no pente, mesmo assim, ó o quanto de cabelo. Porque na câmera não dá para ver direito, mas tem muito cabelo. E... é... Aí eu vou umedecer o algodão. Vou preferir com algodão, porque eu vou passar em todo o couro cabeludo. Gente, isso aqui meu estava tudo pelado. Eu vou colocar vídeo aí para vocês verem, ó. Estava tudo pelado. E eu fiz isso aqui. E eu intercalei também com outro remédio caseiro, né? Mas... Isso aqui é ótimo. Isso aqui é uma bênção. E... Eu estou... Eu geralmente passo só com as pontas do dedo. Porque eu estava passando só no local pelado. Só que agora, como o meu cabelo está... Eu vi que deu resultado. E como o meu cabelo está muito... É... Como o meu cabelo está... Como é que eu falo? Muito... Caindo muito... É... Sem exagero. Olha para isso aqui. Como está caindo muito, 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 eu estou usando a... Em todo o cabelo. Estou usando em todo o cabelo. E se você fizer isso aqui em todo o cabelo, pelo menos duas vezes, se você estiver com situação grave mesmo, Se você fizer duas vezes, pelo menos, pelo menos, na semana, duas vezes na semana, você vai ver o resultado rápido. Você vai deixar o produto agir em média de meia hora, quarenta minutos. Eu deixo mais de duas horas, três horas. Deixo dormir no cabelo, às vezes. E você vai lavar normal com shampoo e condicionador de sua preferência. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que te ajude também, que solucione o seu problema. E se você... Se essa informação foi útil para você, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, me ajuda a divulgar o canal. Obrigada, tchau. Tchau.